Alô galera do YouTube, a pedido eu vou tocar música do molejo Billy Jeans, simbora, Gugu do Cavaco. Alô galera do YouTube, a pedido eu vou tocar música do molejo Billy Jeans, simbora, Gugu do Cavaco. Alô galera do YouTube, a pedido eu vou tocar música do molejo Billy Jeans, simbora, Gugu do Cavaco. Alô galera do YouTube, a pedido eu vou tocar música do cavaco, Gugu do Cavaco. Alô galera do YouTube, a pedido eu vou tocar música do cavaco, Gugu do Cavaco. Alô galera do YouTube, a pedido eu vou tocar música do cavaco, Gugu do Cavaco. Alô galera do YouTube, a pedido eu vou tocar música do cavaco, Gugu do Cavaco. Alô galera do YouTube, a pedido eu vou tocar música do cavaco, Gugu do Cavaco. Alô galera do YouTube, a pedido eu vou tocar música do cavaco. Alô galera do YouTube, a pedido eu vou tocar música do cavaco, Gugu do Cavaco. Alô galera do YouTube, a pedido eu vou tocar música do cavaco, Gugu do Cavaco. Alô galera do YouTube, a pedido eu vou tocar música do cavaco.